Vou começar aqui com uma notícia da revista Fórum, gente. E sim, eu estou preocupado com o Rogério Marinho lá no Senado. Não acho que ele vai ganhar, eu acho que ele vai perder pro Rodrigo Pacheco, mas também interessa pra mídia, que a gente continue aí bastante amedrontado com a eleição do Senado, porque o próprio Bolsonaro fala sobre isso. Vamos ver essa notícia aqui da revista Fórum. Novo negacionismo. Bolsonaro nega terrorismo, os atos de terror, no 8 de janeiro, e diz que apoiadores estão sendo injustiçados. Em um evento com áreas de culto evangélico, em meio a pequena plateia onde se via, entre outros, o blogueiro Orlando Santos, Bolsonaro atrelou sua volta ao Brasil à eleição da presidência do Senado. Em um pequeno evento com áreas de culto evangélico organizado pelo grupo ultradireitista Yes Brasil USA em Orlando, na Flórida, Jair Bolsonaro ampliou ainda mais o seu negacionismo, dizendo que não foi terrorismo a depredação dos prédios do Congresso, do Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto por apoiadores que pediam um golpe de Estado no dia 8 de janeiro em Brasília. O que aconteceu em 8 de janeiro não é a nossa direita, não é o nosso povo. O povo tem que ter consciência do que está fazendo, mas tem muita gente sendo injustiçada lá. Aquilo não é terrorismo pela nossa legislação. Então tem que ser individualizadas as condutas e cada um pagar pelo que fez. Na pequena sala coberta de madeira, onde se concentrava apoiadores que moram nos Estados Unidos, entre eles o blogueiro Orlando Santos, Bolsonaro não admitiu a derrota nas eleições e voltou a insinuar que houve fraude, o motivo que levou os golpistas para a frente dos quartéis antes dos atos terroristas. Há um choque ainda na cabeça de muita gente por ocasião das eleições, mas nunca foi tão popular quanto no ano passado, muito superior a 2018. E no final das contas a gente fica com uma interrogação na cabeça, ou seja, ele está negando as eleições. O ex-presidente ainda ensaiou críticas a Lula, sem mencionar diretamente quais seriam os motivos para o ataque. Por si só, só esse governo Lula continuar na linha que demonstrou nesses primeiros 30 dias e não vai durar muito tempo. Olha a ameaça que esse golpista, que esse palhaço está fazendo e não fica preocupado, Luiz Guiglioni, a gente vai vencer, nós vencemos as eleições, essa eleição do Senado vai se resolver ainda hoje, vocês verão. Eu acho que eu estou otimista, eu acho que o Marinho vai perder. E o Pacheco vai ligar, essas são as intrigas palacianas, gente. As intrigas palacianas funcionam assim e a mídia sempre vai jogar com esse terror aí do bolsonarismo. Bolsonaro ainda atrelou a sua volta ao Brasil a uma eventual vitória de Rogério Marinho, do PL, do Rio Grande do Norte, na eleição à presidência do Senado, que ocorre nesta quarta-feira. Amanhã, quarta-feira, é um dia importantíssimo para todos os brasileiros, com a eleição da mesa do Senado Federal, que representa para nós, de acordo com a chapa vencedora, a volta à normalidade, pacificação, nossa liberdade de volta a ganhar fôlego e podemos ter certa normalidade. Pretendo voltar ao Brasil com uma mesa diretora no Senado diferente da que temos hoje. Disse sem dar data de retorno. Vamos ver esse vídeo aqui no Instagram.